Senhor presidente, bem rapidamente, aqui até achei que eu ouvi o PDT pedindo aqui a declaração de líder, mas já tinha usado, mas eu fui pela palavra aqui no microfone, acabei me equivocando, sem problema. Mas, quero dar uma resposta aqui para o vereador Alberto Menegucci, que gosta muito de falar da UPA, Zona Norte, que são incompetentes, são isso, são aqui, só não chama de bonito porque, não sei por que não chama de bonito, não é, vereador Alberto? Mas o resto tudo, todos os adjetivos que o senhor consegue adjetivar, o senhor assim o faz. Mas o senhor há três horas, ou o senhor, ou a sua assessoria, publicaram lá a seguinte manchete lá no seu, acho que nas suas redes sociais, no seu Facebook, o seguinte, UPA, Zona Norte, demora no atendimento, a manchete, não é? Parece que o senhor é, não sei se o senhor gosta daquelas revistas de fofoca, não é? Aquelas revistas de fofoca gostam de fazer esse tipo de manchete. UPA, Zona Norte, demora no atendimento, confusão, discussão, cidadão comum sofre com a falta de planejamento na saúde pública de Caxias do Sul. Aí eu pesquisando aqui e tal, já sabia da verdadeira, a verdadeira manchete, vereador Alberto Menegos, é outra. Inclusive está no site Leovê, está no site Leovê, a verdadeira manchete é essa aqui, tentativa de fuga, correria e tiros causam confusão na sala de espera da UPA em Caxias do Sul. O senhor recentemente falou aqui nessa tribuna o seguinte, agora, agora há pouco, a UPA cheia, as pessoas dando até, a pessoa dando até tiro lá na frente da UPA, dando a entender, para a pessoa que está assistindo agora, que não sabe a verdadeira manchete, a verdadeira notícia, que o cidadão revoltado lá, por estar esperando, chegou ao ponto de efetuar tiros na frente da UPA de tanta revolta. Mas a manchete, vereador Alberto Menegos, não é essa. O caso é que foi levado, eu vou ler aqui rapidinho para o senhor. Está aqui, na UPA, Zona Norte, opa, essa aqui é a sua, essa aqui é fake news. Essa aqui é fake news, essa aqui. Tentativa de fuga, correria e tiros causam tensão na sala de espera da UPA em Caxias. Os pacientes da unidade de pronto atendimento na Zona Norte passaram por momentos de pânico, tensão e indignação na noite dessa terça-feira, dia 5, em Caxias do Sul. Por volta das 21 horas, um detento do presídio estadual do Apanhador tentou fugir dos agentes da SUSEP, enquanto aguardava na sala de espera da unidade para ser atendido. Conforme informações de testemunhas, o presidiário teria aproveitado para fugir no momento em que o agente foi ao banheiro. Então, essa é a notícia correta. Essa é a manchete correta. Tinha um detento lá, foi lá, e então teve dois tipos de manifestação. Uma que as pessoas realmente estão ali já esperando por atendimento e ficam meio revoltadas naquela situação que aí um detento vai e passa na frente de todo mundo. Ou fica ali para ser atendido primeiro. As pessoas se revoltam por causa disso. Em segundo lugar, vereador Roberto Menegúcio, o sujeito tentou fugir. Se aproveitou ali em alguns segundos aquele tumulto e, com certeza, deveria ter comparsa deles ali, alguma coisa assim. Já aproveitaram, fizeram aquele griteiro, aquela confusão, sabe como é que é? Um empurra, o outro pega, tira o celular, como eles usam para querer roubar as pessoas. Os bandidos usam essa estratégia. Vão fazer um tumulto, vão fazer um griteiro e o cara fugiu. E os detentos foram atrás, aliás, os agentes da SUSEP foram atrás do detento e efetuaram três tiros de advertência. O cara pará. E trouxeram de novo e a população reboltada. Então, assim, vamos dar a manchete correta. Não vamos induzir o povo ao erro, fazer como algumas emissoras aí sabe que só sabe induzir o povo ao erro, jogar as pessoas contra os governantes. Vamos dar a notícia certinha, vereador. O senhor, como profissional da área, o senhor é formado nesse segmento de jornalismo, vamos dar a notícia certinha. Está lá no Leou Vê, inclusive ia colocar aqui o áudio, mas que pena que eu não tive a oportunidade aqui, porque me passei na jogada e acabei deixando de pedir a declaração de líder. Mas amanhã, outro dia, eu posso passar sem problema. Então, a notícia certa. Não queremos, como diz o outro, não aumenta e nem inventa. Só dá a notícia correta, porque aí estamos fazendo o papel certo. Muito obrigado. Próximo inscrito. Próximo inscrito.